As peças furtadas ficavam expostas na vitrine. Eram réplicas de embarcações com rádio controle. O crime aconteceu durante a madrugada, no ateliê do Seu Wilson, que fica no bairro da Gamboa, em Cabo Frio. Quando eu cheguei aqui, todas as embarcações que estavam em exposição na vitrine foram embora. Levaram, arrombaram a porta de blindex, tiraram o miolo, coisa de profissional, não foi amador. E escolheram os barcos com rádio controle. Escolheram, inclusive, entre os rádios. Levaram o motor de popa do meu filho. E as ferramentas que estavam bem expostas antes dos barcos aqui, não levaram uma chave de fenda. O artesão produz as peças de nautimodelismo há mais de 30 anos. Um trabalho delicado e minucioso. De lá para cá, eu fui vendo os barcos de pesca tradicional da região. E como eu fiz curso de desenho, então o que eu fiz? Eu não crio nada. Eu vou lá, meço o barco e transformo em escala e aí eu reproduzo. E foi assim, aí comecei a fazer de madeira. Depois, por ser muito trabalhoso demorar, em média, 30 dias para fazer um barco, eu comecei a fazer alternativa, que foi de um compósito de resina de fibra de vidro com forno. Isso é as peças principais. E foi bem recebido e eu não parei de fazer. As miniaturas custam de 2 a 10 mil reais e muitas réplicas eram alugadas. A atividade é uma renda complementar do idoso. Ele fez boletim de ocorrência e conta com a ajuda de amigos nas redes sociais para divulgar o crime. Eu acho muito difícil achar, porque são peças específicas e a pessoa que levou sabia o que estava levando, por quê e para quê. Então, provavelmente, ele não vai botar exposto na mídia para ele ter um problema. Não foi uma pessoa comum. O cara para levar tudo isso, no mínimo, tinha um carro ou dois aqui. E conhecia o local, já teve aqui dentro, no mínimo, porque fazer o que fez, só uma pessoa que teve aqui dentro. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio, Cabo Frio tem uma média de três furtos por dia. De janeiro até o início deste mês, foram registradas 361 ocorrências na delegacia da cidade. A maioria dos casos está relacionada a furtos de aparelhos celulares, veículos e pedestres.